O que é e como criar uma campanha de performance máxima no Google Ads? Essa é uma novidade no Google Ads que muita gente tem questionado se é uma boa opção, como que funciona, como que é e tudo mais. Esse tipo de campanha é uma campanha destinada a gerar a maior quantidade possível de conversões utilizando todos os sistemas do Google, ou seja, todo o inventário do Google. Ou seja, quando você vai fazer uma campanha no Google Ads de performance, você vai aparecer na rede de pesquisa, na rede de display, no YouTube, no Gmail, enfim, você aproveita todo o inventário de publicidade no Google para gerar negócios. O ideal de utilizar esse tipo de campanha é já ter um histórico de conversões, porque o Google precisa desse histórico para utilizar a inteligência artificial da melhor forma possível. Em cima do uso dessa inteligência, com o histórico de conversões, ele vai conseguir mapear melhor para poder te gerar mais conversões. Então, o ideal é quando você já tem o histórico de conversões. Campanhas que estão iniciando, é difícil você ter bons resultados, porque não existe histórico. Então, muitas vezes, o Google não sabe como se comportar para te gerar mais conversões. Eu vou abrir aqui, então, o Google Ads para a gente ver como a gente pode criar esse tipo de campanha. Lembrando, a gente tem um curso completo de Google Ads, onde a gente passa por esse tipo de campanha e outros mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Basta você clicar lá para conhecer mais. Bom, então eu vou clicar aqui para criar uma nova campanha. O Google tem uma série de opções para criar novas campanhas com foco na performance. Alguns dos objetivos iniciais são possíveis. Lembrando, para você ter essa campanha de performance funcionando bem, você tem que ter já a conversão criada e configurada no seu site. A conversão você cria aqui, ferramentas e configurações e conversões. Aí, por aqui, você cria a sua conversão. O que é conversão? É a ação que você espera que o usuário faça no seu site. Pode ser uma venda, pode ser um lead, pode ser um clique no botão do WhatsApp e assim por diante. Você, estrategicamente, define o que é a sua conversão, que é a ação que você quer que o usuário faça e depois configura isso no Google Ads para poder medir como conversão. Então, nós podemos utilizar vendas, leads, visitas na loja, criar uma campanha sem meta. Essas campanhas a gente pode utilizar com a campanha de performance. Eu vou usar essa opção aqui. Criar uma campanha sem meta. Aí, aqui ele tem performance máximo, alcance públicos em todo o Google em uma única campanha. Então, como eu falei, você vai aparecer na rede display, campanha de vídeo, Gmail, rede de pesquisa e tudo mais. Então, eu clico aqui. Aí, aqui eu tenho algumas conversões configuradas. E embaixo, se você faz Google Shopping, se você é um e-commerce, ah, eu sou um e-commerce e faço Google Shopping. Já configurei o meu e-commerce no Merchant Center, já integrei o Merchant Center com o Google Ads. Aqui embaixo vai aparecer a conta vinculada, a sua conta de Merchant Center vinculada com o Google Ads. ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Lembrando, se você não faz Google Shopping, obviamente, você não vai precisar fazer essa conexão. Somente para quem tem e-commerce, que é uma exclusividade do Google Shopping. Vou clicar aqui em continuar. 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 Aí, ó, apareceu aqui para a gente a nossa conta de Merchant Center e o país no qual nós queremos anunciar nossa conta de Merchant Center. Aliás, o nome da campanha. Aí eu vou colocar o nosso programa. Clico lá em continuar. Agora aqui, basicamente, é meio que auto-explicativo, né? Eu não vou precisar colocar palavras-chave e tudo mais. Vou precisar, basicamente, escrever os nossos anúncios, definir o orçamento, enfim, coisas mais simples de serem feitas. Pelo fato de utilizar a inteligência do Google, ele não vai te exigir tantas coisas. Então, quanto que eu quero gastar por dia, eu coloco ali. Aqui, ó, você quer focar em valor da conversão para utilizar essa opção. Você tem que ter a conversão configurada e o valor de receita atribuída à conversão. Se você tem isso, você pode utilizar essa opção. Se você não tem o valor de receita atribuída à conversão, que é algo que é meio exclusivo de e-commerce, óbvio, que eu posso também configurar, se eu vendo um ou dois produtos, posso configurar isso manualmente. Mas, geralmente, o valor de conversão é atribuído às conversões de e-commerce, de loja virtual. No caso, se você não tem, basta você utilizar conversões. Então, ele vai focar em gerar quantidade de conversões e não necessariamente receita. Fico lá na próxima opção. E aí, a gente tem as configurações como um todo, né? Se você vai aparecer para o Brasil todo, qual vai ser o idioma que você vai trabalhar, qual URL, se você vai usar apenas uma URL, ou se você vai deixar o Google selecionar quais são os melhores URLs do seu site. Então, se você tem um e-commerce, ou se você tem um site com duas páginas, e cada página tem um produto que você quer anunciar, até pode ser a primeira opção. Caso contrário, eu utilizaria a segunda opção. Próximo. Aí, aqui, você vai selecionar o nome do grupo. e, por fim, e, por fim, você vai começar a escrever o seu anúncio. Como eu falei, ele vai aparecer no YouTube, no Gmail, na rede de pesquisa, na rede de display, e aqui no descobrir. Aí, aqui, você vai adicionar imagens, logotipos, seus vídeos, títulos, títulos longos, call to action, e o nome da empresa. Dessa forma, então, você cria uma campanha de performance máxima. Depois, você vai selecionar algumas extensões. Ele não vai liberar todas as opções. Todas as opções e extensões, mas você vai ver aqui quais extensões eu posso utilizar. Feito isso, resumo. Ele vê se tem algum erro. Se não tiver erro, você clica lá para prosseguir. E, em até 24 horas, o Google aprova. Aprovando o anúncio, sua campanha já vai começar a rodar. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreva em nosso canal para receber dicas de novos conteúdos. Certo? Eu sou o Lucas Cruz. Fico por aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos.